Mas esse é o tuto do pitch, caralho, só lança braba E depois do baile vem jogando pros picodes E depois do baile vem jogando pros picodes Esse é o Didi que vai te dar socada forte Pode vir no match match, pode vir no fote, 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 fote Pode vir no match match, pode vir no fote, 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 fote Pode vir no match match, pode vir no fote, fote Vai jogando a perereca, rebolando com os bigodes Pode vir no match match, pode vir no fote, 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 fote Pode vir no match match, pode vir no fote, fote Ali são CDs, pppp Potenciales Mas esse é o tuto do beat, caralho, só lança braba E depois o baile vem jogando pros bigode E depois o baile vem jogando pros bigode Esse é o Didi que vai te dar socada forte Pode vir no match match, pode vir no forte Vai jogando a pereca, rebolando pros bigode Pode vir no match match Mas esse é o tuto do beat, caralho Só lança braba Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta o DJ o beatzinho de bandido Vai, me machuca, vai, vai, me machuca Vai, me machuca, vai, vai, me machuca Mas e se eu tô tudo o beat, caralho, só lança braba 10% santa, 90% puta Vai, me machuca, vai, vai, me machuca 10% santa, 90% puta 10% santa, 90% puta Vai, me machuca, vai, vai, me machuca Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada ela pede que burri, burri, burra, burri, burra na filha da puta E burri, burra, burri, burra, burri, burra na filha da puta Vai me machuca, vai, vai me machuca Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada ela pede que burri, 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 burra na filha da puta E burri, burra, burri, burra na filha da puta E burri, burra, burri, burra na filha da puta Vai me machuca, vai, vai me machuca Vai me machuca, vai, vai me machuca Vai me machuca, vai, vai me machuca Mas e se é o tuto no beat, caralho, só lança grava Ele tem fotinha de peça Jeito marrendo, cabelo na régua, bigode fino Do jeitinho que eu quero Vai, vai me machuca, vai me machuca Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai me machuca, vai me machuca Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai me machuca, vai me machuca Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai me machuca, vai me machuca Ela é demais, com a marquinha do verão Toda linda gostosa, metinha vai, não para não Ela anda bem, hoje ela tá bem Joga esse budão, vai você sua amiga também No budão, no budão, vai No budão, no budão, vai No budão, vai Deixa o budão ir no chão No budão, vai, vai No budão, no budão, quem é isso, hein? Aí, essa é foda, hein? E tem fotinha de festa Jeito marrendo, cabelo na régua Bigode fininho, do jeitinho que eu quero Vai, vai, numa seta Vem sarrando em mim Capistola na minha tcheca Vai, vai, numa seta Vem sarrando em mim Capistola na minha tcheca Vai, vai, numa seta Vem sarrando em mim Capistola na minha tcheca Vai, vai, minha maceta, vai, minha maceta Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai, minha maceta, vai, minha maceta Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca No talentinho, com jeitinho 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 Mas e se é o tuto no pinte, caralho, só lança daba No talentinho, com jeitinho Se tocar gostoso, eu vou querer de novo Se tocar gostoso, eu vou querer de novo E de ser gostoso, me pega de quatro Me pega bolado, hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho Alisson Cdc, potência No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho Hoje a malvadinha balança o teu barraco No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho No talentinho, com jeitinho